Felicidade. É com este sentimento e de uma forma simples que David Tavares explica a renovação de contrato com o Benfica. É um sentimento de grande felicidade esta continuação por uma enorme casa que é o Benfica e recebi a notícia com muita felicidade. O médio foi um dos jovens que iniciou a última temporada na equipa principal. Estava a viver os primeiros dias de sonho, mas uma lesão acabou por afastá-lo dos relevados. Durante a longa recuperação, aproveitou para crescer. Está tranquilo, igual, com a mesma mentalidade, sempre a querer mais. Foi um período difícil, mas sem dúvida que cresci. Cresci muito como homem e como atleta também. Quando questionado sobre o seu estado físico atual, David Tavares diz que não tem receios e ainda agradeceu a todos os que participaram numa recuperação que durou nove meses. Não, por acaso, essa lesão é muito complicada. Normalmente, os atletas que têm, voltou sempre com um pouco mais de receio, mas a minha recuperação foi top. Tive grandes profissionais a trabalhar comigo e os jogos. Missa Renato, fantástico. Esta chamada de Brunelage acaba por simbolizar uma segunda oportunidade. Mais uma vez mostrou-se agradecido. Já recebi, a primeira vez que recebi, não estava nada à espera. E a segunda também fiquei muito surpreso, mas não pelo meu trabalho, nem pelo meu valor, mas pela confiança que me transmitiram. Porque depois da minha lesão e o tempo que tive parado, voltei a dar-me uma segunda oportunidade. Só demonstra a confiança que o clube tem em mim e deixa-me muito contente. Apesar de ser um repetente em pré-épocas, nos séniores, diz-se que a atitude tem de ser sempre igual para alguém que representa o Benfica. Não, a mistura do Benfica é sempre igual. Quem está no Benfica tem que entregar sempre, tem que dar tudo. Em cada treino, em cada jogo, é sempre entregar a vida dentro de campo. Em relação à forma de estar dentro e fora de campo, David Tavares destacou uma mentalidade forte. David Tavares é uma pessoa tranquila, gosta sempre de divertir, brincar e muito trabalhador. Acho que tem uma mentalidade muito forte, sempre a querer mais. E o que se pode esperar de David Tavares esta época? O que eu posso dizer sempre é o que eu disse na época passada, que vou dar sempre tudo por este clube. Quem joga neste clube nunca pode facilitar, nunca pode. Tenho que entregar sempre tudo dentro de campo. Aqui está mais uma renovação até 2024. David Tavares vai iniciar a quarta época no clube e agora espera que a segunda seja de vez.